Os inscritos me recomendaram um jogo chamado Jeans Computer, um jogo onde tudo parece tranquilo e normal, mas na verdade ele cria uma tensão psicológica de uma forma bem bizarra, véi. Falei algumas teorias minhas sobre o jogo, então fique até o final do vídeo. Ok, eu tô aqui nesse jogo que me pediram pra tá gravando. Ó, tem um noob aqui, eu sou um noob. Tô numa casa, de boa. Tem um armário aqui, TV. Olha os cachotão, véi. Que doido. Tá, peraí. Ok. Ali apareceu dia 1, né? Deixa eu sair. Tem uma caixa aqui. O que é isso? Eu peguei a caixa. Eu vou levar pra dentro de casa. Por que que esse lugar é deserto? Por que que eu moro sozinho? Eu vou colocar essa caixa no meu quarto. Será que é pra fazer isso? Unboxing, galerinha. O que é isso? É um unboxing mesmo? Peguei um PC. Tem um chat do Roblox aqui. Ó o Noos. O quê? Tá, tá sem internet, é isso? Tem um shopping. Ah, eu posso comprar algumas coisas. Noticiário. Ok. Nova refinaria química. Inauguração no Roblox. Tá. É... Tem um texto ilegível. Ok. Mas aí, o que que eu faço? Eu vou comprar o estilingue. Comprei tudo. Comprei tudo. Como que eu saio? Ok. Eu tenho uma barra de vida ali do lado. Isso não é bom. Caraca, que entrega rápida, hein, meu parceiro. Mano, o que que tá acontecendo nesse jogo, véi? Eu posso ligar a TV? Estou cansado. Eu tenho que dormir. Tá, eu vou dormir, eu vou dormir. Ó, uma cama. Ele vai deitar. Tá me deixando tenso. O que que vai acontecer aqui? Tem uma cama. Pera. Ah, eu já tô acordado. Ok. Ah, não, véi. Isso é de terror, mano. Vocês me recomendaram um jogo de terror, não acredito. Não, 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 não. Não, não. O que que vai acontecer aqui, véi? Eu quero entrar no armário. Ah, eu vou entrar no armário. Eu me assustei com os braços do meu personagem. Tá, não tem nada no armário. Não dá pra se esconder, véi. Só dá pra ver o que tem dentro. É, ufa, não tem nada, não tem nada. Eu me sinto seguro de novo. Como assim? O que que tá acontecendo, véi? Posso dormir? Dia 2. Ok. Ai, ai, pronto para um novo dia. Deixa eu ver. Tem nada aqui na janela. Não vai aparecer nenhum bicho, né? De boa. Vamos olhar o PC. O que que tem no PC hoje? Tem uma mensagem. Vou logar na minha conta. Eu posso escrever aqui? Não posso? Tá, isso daqui é um robô. Ele tá falando muito obrigado pelo app. Ok. O que que tem na loja? Que isso, véi? E qual a notícia? Desaparecimento repentino no centro de Roblox, véi. Ah, não. Que notícia é essa? Eu já acordo com uma notícia dessa, véi. Ah, eu posso comprar mais? Não. Deixa eu ver se chegou a minha entrega. Ok. Onde que fica a cidade desse jogo? Que eu moro isolado de todo mundo. Deixa eu abrir aqui. Hum, hamburguinho. Uma bloxicola. Beleza. Tem uma arma de pente. Que isso? Eu posso pintar a minha casa? Peraí. Não, agora eu... Não, agora eu quero pintar o meu sofá, véi. Aí, beleza. Agora eu tenho um armário amarelo. Será que fica pra sempre? Ai, ai. Acordei mais uma noite. Tudo... Tudo normal lá fora. Mano, eu tenho medo de virar aqui, véi. Tem nada no armário, né? Ufa, não tem nada. E o ruim é que ele nem olha pra baixo. Você não sabe se o bicho é pequenininho, véi. Não, peraí. Eu quero olhar aqui por fora. Mano, 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 mano. Eu não vou lá fora nem ferrando. Ufa, ufa. Tô seguro de novo. Eu tô seguro. Eu tô sentindo alguma coisa nas minhas costas. Não, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mais uma noite seguro. Ai, ai. Eu vou dormir. Dia 3. Dar mais uma olhada aqui no PC. Ahn. Nenhuma mensagem nova pra mim. Opa, mais coisa pra comprar. Eu sou rico, hein. Como que eu ganho dinheiro pra comprar tudo? Ah, não, véi. Desaparecimentos em série acontecem em Robloxia. Ah, véi. Tá muita gente desaparecendo. Eu não quero isso, não, véi. Eu não quero sumir também, não. O que tá acontecendo com o povo, véi? Caramba, véi. Muita coisa. O que que é isso? Geolocalizador. Rolou que tem uma... Pera. Por que que tá apontando pra lá? Acho que isso é só um item, né? Tem magic kit, usei. Espadinha. Mola. Eu quero o taco. É, eu moro isolado de todo mundo, né? Isso é fato. Aff, véi. Mas o cara tá cansado de novo. Ah, as coisas voltaram ao normal, ó. Esse cara, véi. Ele só vive duas horas por dia e vai dormir. E acorda de noite. Olha isso. Tá, vai acontecer tudo a mesma coisa, né? Eu posso olhar o PC de noite? Não posso. Ah, tranquilo, véi. Toda noite isso, véi. Vai tá de boa. Não sei por que. Esse armário aqui me lembrou muito o Dors. Véi, 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 véi. Mano, eu tô muito concentrado no jogo. Ai, ai, caramba. Não, 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 não. Eu não quero tomar susto, véi. Desliga isso. Cara, eu sinto uma... Umas coisas... Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Quem tá fazendo isso? Se sente seguro de novo? Como assim? Não, não, a mensagem. Prepare-se. Dia 4. O cara dormiu com tudo ligando na casa dele. Como que se sente seguro assim? Véi, véi, véi. Alguém tá atrás de mim. Alguém tá atrás de mim. O que que tá acontecendo? Vou comprar um monte de coisa. O prefeito vai abordar incidente de refinaria com pessoas desaparecidas. Que isso, véi? O negócio tá ficando sério aqui. Deixa eu ver aqui. Pera, não abre? Não quer abrir? Será que só abre dentro de casa? Uou! Só abre dentro de casa. Que isso? Barulho de helicóptero. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tem um helicóptero ali. Mano, eu vou entrar pra dentro de casa, véi. Significa alguma coisa. Entra, 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 entra. O que que tá acontecendo, véi? Polícia tá procurando serial killer ou sei lá o que seja. Tá, tá, fica cansado logo. Eu quero dormir, dormir. Me torna, me deixa seguro, me deixa seguro. Tá, o helicóptero foi embora. Aí, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir. Tem alguém dentro da minha casa. Gente, eu tô jogando isso aqui de noite. De madrugada. Não tem ninguém dentro da minha casa, não. Ai, caramba. Tá, se ele falou que tem alguém dentro da casa dele, não vou abrir os armários. Eu vou embora, né? A porta não abre, eu vou ser obrigado. E aí, galera? Qual que é o escolho? Eu vou escolher esse aqui. Esse seria o mais perto pra ele se esconder, né? Cara, por que que você tá procurando um maluco? Você nem tem nada pra se defender. Ferrou. Jumpscar. Eu ouvi barulho de porta. Eu tô ouvindo coisas. Tô batendo na porta. Tô batendo na porta. Tô batendo na porta. Eu vou olhar pela janela. Tá, sem medo, velho. Eu tenho uma glock aqui, tá? Eu tenho uma espingarda. Mano, o que que tá acontecendo? Vai dormir logo. O que você tá fazendo? Caramba, isso tá me deixando tenso, velho. Vai dormir de novo. Que barulho é esse? Tem alguma coisa aqui. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Ele entrou. Ele entrou na minha casa. Ou ele entrou ou ele saiu. O cara tava escondido aonde que eu não vi. Peraí, eu posso abrir os armários enquanto? Não, só posso de noite. Ah, isso daqui vai dar ruim. Isso vai dar muito ruim. Vamos ver se ele mandou uma mensagem. Ele não mandou nada, velho. Eu queria responder ele. Eu ia falar... Vai cuidar da sua vida aqui, ó. Eu comprei um papel preto. É isso. Prefeito declara lei marcial e ordena abrigo no local, velho. Ah, não, velho. Eu vou ficar sempre em casa, mano. Por que que você tem que sair pra... Pra comprar coisa? Não precisa. Você não precisa disso, cara. Aí, usa pra barricar as coisas. Por que que você não usa pra barricar tudo? Por que um papel preto? Eu não sei o que é isso. PNG, velho. Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Finalmente esse cara usou a cabeça, velho. Agora eu me sinto seguro. Tranca os armários também. Agora eu me sinto seguro. Ufa. Essa coisa aqui é pra colocar aonde, hein? Vamos dormir. Ai, ai. Que soninho gostoso. Pronto, acordei. O PC ligou sozinho. É normal, né? Normal isso acontecer. Uma mensagem dele, gente. Ei, ei, ei. Ele mandou eu ficar quieto e ficar calmo. Eu acho que foi isso. Alguma coisa assim. Eu não li direito. Ele tá aqui, velho. Eu me protegi. O cara tá aqui. Por que que você não barricou a porta também? É tipo... Tu tirou as madeiras quando tu sai de tarde. Aqui. Morri. Cara. O que que vai acontecer nesse lugar, velho? Eu não vou sair lá pra fora, né? Não. Ei, ei, ei. Emerge... Alerta... Alerta de emergência. Autoridade... Ixi, velho. Deu ruim aqui. Mas eu tô... Tá bom. Desliga isso. Ele tá vindo. Desliga essa merda. Desliga, desliga, desliga. Se esconde no armário. O cara faz alguma... O... Mentira. Ah, agora eu me sinto seguro. Vem, vem. Ele tá na porta, né? Vai, velho. O que que você vai fazer? Não faz isso. O que que ele fez? O cara ficou com tanto medo que apontou a arma pra própria cabeça. O que que aconteceu aqui? Gente, eu tenho uma teoria aqui. E se nós formos o sequestrador? E se esse cara aqui, ele tá se escondendo dos militares e da polícia, velho? Então, ele fica com tanto medo de ser preso, ó. Que ele começa a colocar as coisas dentro da casa dele. É... Se trancar pra polícia não achar ele. Porque, olha, ele mora distante da cidade. Se é que existe uma cidade nesse jogo. Mas ele mora muito longe. E no final, ele ficou com tanto medo da polícia. Que ele simplesmente foi de base, velho. Então, gente. Eu fiquei bem confuso com esse jogo, velho. Mas ele é um jogo de terror psicológico. Eu acho que ele é apenas um desafio. Um teste. Pra ver se você aguenta toda a tensão do jogo. Ele me fez suar. Ele me fez ter um pouco aí de aflição. De tensão. Eu gostei muito, velho. Mas no final, faltou um jump scare. Não faltou, não, velho. O cara pega a arma e... Puf. Se... Se... É... Se... Né? Faz aquilo lá. Se você souber o contexto inteiro desse jogo aí. Coloca aqui nos comentários. Explica tudinho que eu vou estar lendo, beleza? Mas então foi isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. E é isso. Falou! Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. Tchau, tchau.